Alamo Remix Oficial Mas não é um bom plano Depois do amor, que não é amor Vai levantar dessa cama mil vezes pior que deito Depois do amor, vai ver que errou Acredita quem tá te falando, tentou e falhou Alamo Remix Oficial Eu sei que não vão te faltar, convites pra me esquecer E uma hora não vai recusar, vai sair pra beber Se abrir teu sorriso, certeza vai parar a festa Se dançar descendo até o chão, vai chover com festa Só pra me esquecer, vai dormir com o estranho Mas não é um bom plano Depois do amor, que não é amor Vai levantar dessa cama mil vezes pior que deito Depois do amor, vai ver que errou Acredita quem tá te falando, tentou Depois do amor, que não é amor Vai levantar dessa cama mil vezes pior que deito Depois do amor, vai ver que errou Acredita quem tá te falando, tentou e falhou Alamo Remix Oficial